Olá, comunidade de paz e bem da Pós-TV 247, dos canais que me seguem, incluindo o canal de Sejus. Eu sou Carla Pavão e nós estamos aqui com a socióloga e escritora Ana Cláudia Laurindo, que também é membro do Sejus, e hoje nós vamos conversar sobre a Revista Espírita, de fevereiro de 1859, sobre o tema Escolhos dos Méritos. Tudo bem, Ana Cláudia? Tudo bem, Carla. Legal, vamos começar? Como é que a gente começa a conversa? Vou te passar a palavra. Vamos logo explicando o que significa essa palavra escolho, que é um termo pouco usado na atualidade, mas é como se fosse obstáculo, dificuldade, um desafio em grau maior. E os médios certamente são sempre alertados com relação aos escolhos que a mediunidade traz em si, porque são portas para tantas entradas e saídas, tantos encontros, tantos psiquismos, tantas intencionalidades e sentimentos e a preocupação de Kardec, a preocupação dos espíritos orientadores com relação aos cuidados com os desafios que a mediunidade traz, mas, por certo, ainda continuam com muito vigor, é como se jamais vai envelhecer esse tipo de cuidado, é preciso estar sempre reacendendo, inclusive, a percepção dos desafios que a mediunidade traz. E a revista, ela tem um ponto que me inquieta no sentido de, chegou o momento de fazermos algumas reflexões que não vão nem no sentido de confronto, ou de desacreditar, não é isso, mas eu creio que é um tempo maduro para fazer esta reflexão, justamente pela tendência que prevaleceu no sentido da compreensão dada a esse direcionamento de pensamento, que é justamente sobre a qualidade das comunicações recebidas como um indicativo moral do próprio médium. Isso fica muito claro e era uma ideia corrente durante todo o período de construção da doutrina espírita escrita em livros, em livros, em revistas, em artigos, que o médium que desenvolve qualidades morais com mais rigor, com mais disciplina, com uma acentuada virtude, ele receberia mais contatos de espíritos de escola, ou espíritos superiores. E a intenção, ela, por certo, é evada de cuidados e de orientações para que os médios façam o zelo de si mesmo com relação a pensamentos e sentimentos rumo à melhoria do ser. Porém, as variáveis que cruzam a nossa própria história humana, elas são cortadas por contextos. E estes contextos, eles têm elementos culturais, elementos políticos e orientam comportamentos. Desse modo, provavelmente, o medo do julgamento, ele também acabou gerando uma situação em que espíritos considerados comuns ou levianos, eles tenham sido indesejados, eles tenham sido considerados espíritos indesejados para comunicação, principalmente comunicação pública, por alguns médios, no sentido de, sempre que a comunicação é dada, é preciso ter espíritos que referendem o valor moral do médium. Imagina, Carla, quantas angústias não devem ter passado pelos corações de muitos médiums no temor de dar voz, de dar expressão ao espírito de um homem comum, de uma pessoa comum, com valores medianos, com desenvolvimento intelectual, cognitivo, cultural, mediano, e o julgamento, a análise que isso pode ter acarretado sobre estes médiums. Tenho parado para refletir, inclusive lembrei de uma conversa que tive com você quando estive em Bragança Paulista e fomos juntas até Guarulhos. E nós estávamos conversando naquela oportunidade sobre a ausência de determinadas comunicações em mesas mediúnicas e, principalmente, de espíritos que, enquanto encarnados, pertenceram a grupos étnicos muito discriminados, ou ocuparam funções que foram discriminadas, ou vivenciaram momentos políticos que também receberam o crivo da discriminação pelo momento político dominante. Imagina só numa sociedade com valores burgueses muito bem elaborados, fechados pelas interferências de uma cultura religiosa medieval bastante arcaica, rigorosa, um meio cultural onde os indivíduos têm uma capacidade de alcance, de letramento, de análise da arte, e tudo isso aí como elemento utilizado para o julgamento do médium. E uma comunicação por um espírito que, numa encarnação, foi um índio, foi um cigano, foi alguém que pertenceu a uma etnia perseguida. Eu fiquei imaginando o quanto nós realmente precisamos nos desligar da letra e fazer análises mais ousadas, inclusive dentro das orientações mais bem intencionadas e bem elaboradas que nós encontramos dentro de tudo o que foi transformado em compêndio de saberes, de orientações, de conhecimento da própria doutrina espírita. Espera aí que eu me perdi toda aqui. O que eu queria te dizer é o seguinte, que o Kardec, ele fala sobre esses escolhos, ele fala sobre perigos e inconvenientes da mediunidade lá no livro dos médiums. Acho que é o capítulo 18 que vai falar sobre esse tema. Então, quem estiver nos ouvindo e quiser dar uma olhada fora a revista Espírita de fevereiro de 1859 e olhar nesse tema, voltar lá, é sempre bom a gente rever. E sobre a questão das mediúnicas, felizmente a mediúnica do Sejus tem sido bastante ampla nisso. Nós já estamos aí, já passamos de dois anos de mediúnica, um projeto que eu estou conduzindo coletivamente. e lá nós temos de todos os tipos de manifestação. Temos pretos velhos, temos pombagira, temos LGBTQI+, temos pessoas em exclusão, que viveram uma vida em exclusão social, alguns que viveram em rua. Então, nós estamos podendo, temos protestantes, evangélicos, enfim, nós não fazemos nenhum tipo de filtro. E os Espíritos têm vindo e dado esses depoimentos de forma bastante diversa, uma grande diversidade. Então, aquela lacuna que a gente conversava, de certo modo, agora a gente está conseguindo preencher, ainda que seja de uma forma não tão grande, mas ousada até para a pandemia, porque eu desconheço quem esteja fazendo mediúnicas nesse período de pandemia, a nossa se transformou em online. Então, tem sido muito bom. Mas eu vou te voltar e a palavra para a gente continuar conversando. Era um ponto que eu tive, assim, essa inquietação para iniciar, mas, na sequência, e sempre com este espírito de atualização, no sentido não de desmerecer, mas no sentido de trazer para uma compreensão a partir de tudo o que nós conseguimos adquirir em estudos e experiências. Nós já estamos no século XXI. E é a questão política na atitude, no pensamento, no sentimento, naquilo que constitui a vibração do médium. um ponto que muito tem me interessado enquanto pesquisadora, é a superação da ideia religiosa de virtude. Interessante, na revista, nós encontrarmos algumas orientações que são tão antigas, do tipo, assim, muito cuidado com o orgulho, muito cuidado com a empolgação de possuir uma característica que qualquer pessoa, independente de nível social, independente de raça, independente, pode desenvolver, pode trazer, que é a condição de ser um medianeiro, de entrar em contato com a vida incorpórea e a empolgação com isso como uma distinção e o orgulho de ser procurado por multidões, de ser ouvido por multidões com respeito, até com uma admiração extra-humana, porque a ignorância também dos fenômenos, ela provoca esse tipo de reação e também outras situações, uma carência muito grande de acolhida ou de esperança, muitas confusões na vida dos povos, das sociedades faz com que um médium possa ter uma representação de um elo visível, com este invisível que encanta, que assusta, que atrai, mas vem aquela orientação do orgulho como um dos maiores destes escolhos ou destes obstáculos, porque é muito fácil para o ser humano, ainda muito afetado pelos vícios, se deixar levar pela ideia de ser especial, de ser escolhido, de ser mais importante, de ser agraciado com um dom. E é aí, Carla, e todos, todas, que nós fazemos essa reflexão sobre a importância do desenvolvimento da ideia política para além da ideia religiosa de virtude. É que a ideia religiosa de virtude para o médium ou para qualquer indivíduo que tenha crença no sagrado e acredite na evolução, ela está muito ligada a comportamentos padronizados e que nos deixam à mercê de uma satisfação em cumprir atitudes, padrões, aquilo que nós chamamos de politicamente correto. O que é politicamente correto para um médium ou para alguém que se filia às ideias espíritas? E aí, a ideia religiosa, a compreensão religiosa de adesão muitas vezes nos conduz para crenças de que estamos cumprindo a risca tudo aquilo que é esperado. e é nesse momento em que a nossa análise ela aponta para uma maior verdade quando ao invés de nos guiarmos por esta condução do sentido religioso, nós nos permitimos guiar ou conduzir as nossas escolhas pelo sentido político das relações. E não é uma questão de política partidária. Pois não, Carla? Desculpa, é que eu não sei o que está acontecendo aqui com o Zoom. Ele avisou que a gente cai em 10 minutos, 9 minutos e 22. Então, eu só queria te dar um toque para ver se a gente não conseguir finalizar, a gente abre um segundo gol. Ok. Então, o indivíduo que, de maneira madura, ele se abre para uma percepção política da vida e nesta percepção ele inclui a sua experiência espiritual, tem menos possibilidade de ilusão, porque se torna defensor ou protetor ou promotor de uma realidade concreta, a política para além do partidário, a política como uma condução moral de uma existência pautada em um respeito sincero pelo outro. Aquilo que, nestes dias, tem circulado pelas redes como o amor na prática, o amor na prática é político. e essa compreensão política quando alcança um nível de envolvimento e entra nos determinismos do ser, nas suas questões espirituais, morais, conceituais, altera não somente a vida desta pessoa ou deste médium, mas o entorno, porque, a partir dos exemplos, muitas coisas podem se tornar boas ou não tão boas, porque nós temos exemplos de médios que, por atitudes políticas, comprometem sobremaneira essa compreensão muito mais deslocada do religioso e, se não conseguimos envolver, mas pelo menos estagnar, muitos de nós têm conseguido a partir da crença, uma crença quase mitológica em tudo que é demonstrado, produzido ou falado por médios que colocam o orgulho como característica política das suas atuações. médios que não admitem ser questionados, médios que endossam realidades de dor como karma ou merecimento ou falta de merecimento do outro, são questões políticas graves e, infelizmente, nós não temos dificuldade de localizar se nós procurarmos principalmente na realidade brasileira. Legal. Bom, a gente está chegando aqui com seis minutos ainda, se quiser fazer umas considerações finais. Um dos médios que a gente vem falando aqui sobre isso, gente, por mais que desagrade as pessoas, é o Divaldo Pereira Franco, que orientou o próprio filme autobiográfico dele. Então, assim, que a gente não tenha dúvida disso. Claro que existem outros, a gente não está aqui para crucificar ninguém, mas é importante olhar como essa mediunidade, quando ela começa a servir aos próprios interesses, ela pode, sim, causar problemas, pode causar os escolhos dos médicos. Melhor, Ana Cláudia? E, principalmente, nesse momento crítico em que nós estamos vivendo, onde a pandemia ela revela tudo o que estava oculto nesse politicamente correto de sentido religioso, e nos deixa meio apavorados diante do que, no real sentido político, tem se mostrado uma insensibilidade imensa na explicação pseudo, pseudo espiritual da pandemia. Porque nós temos, sim, legitimidade para acreditar que existe muito mais inclinação política das opiniões destes médios em comunicações deste TO do que mesmo uma ação que seja vinda da espiritualidade para atrapalhar um momento de tanta dor e de tanto sofrimento. então, arregimentando o que nos resta de força, de esperança, na construção de um saber baseado nos ensinamentos dos Espíritos através da obra de Kardec, mas também acatando esse desafio de dar os nossos passos pelo livre pensamento e, principalmente, pelo estudo contínuo, constante, profundo da própria obra, da própria doutrina, nós acreditamos, Carla, que estes médios eles vivem também um momento de desmascaramento desse orgulho, o que nos abre para todos a perspectiva de assumirmos politicamente uma adesão humanitária amorosa na esperança de que, mesmo entre dores, o amor ele seja a grande vitória dessa era, nos levando a todos a amar na prática, esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança e, amorosamente, nós compreendemos os que fazem as escolhas equivocadas e acreditamos que eles terão também a oportunidade de fazer as suas revisões, mas não podemos mais dizer assim seja, nós agora estamos dizendo precisamos fazer uma revolução íntima a cada dia e assim seja. Assim seja, esse processo de auto-educação e auto-transformação. Então, antes de a gente cair brevemente, eu queria que você falasse rapidinho aí do seu livro, como é que é essa história do livro Deus e Política. O livro Deus e Política Enredo da Morte no Brasil, ele tem uma característica bastante... A palavra me fugiu agora, perdão. Não tem problema, mas assim, quem quiser comprar, como faz, Ana Cláudia? Quem quiser ter acesso ao livro, ele está na plataforma da Amazon, como e-book, e ele impresso é diretamente comigo. Os contatos geralmente são feitos pelo Facebook, pelo WhatsApp, e é um livro amoroso, tá? Porque Política e Amor, para mim, não tem diferença. É tudo muito junto e misturado. Legal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nessa obra, procure Ana Cláudia no Facebook, Ana Cláudia Laurindo, é isso? Tá lá no Facebook e peçam pelo Messenger, né? Por mensagem direta que ela entra em contato com vocês. Se vocês quiserem impresso, se quiserem e-book versão Kindle, não sei o que que é, é Amazon, né? É isso? Sim, sim. Legal. Então, nós vamos finalizando por aqui, pedindo para vocês que deixem aí o like, que se inscrevam nos canais, porque isso ajuda na resistência política que a gente faz aqui de espiritualidade plural também e agradecendo muito a Ana Cláudia. Então, um beijo grande e obrigado, Ana Cláudia. Paz e bem, gente. Obrigado.